Dias de tempo mais firme no sul do Brasil tem sido um alívio para os produtores gaúchos de Santa Catarina e também do Paraná, que passaram por muitas semanas com chuvas e prejuízos por causa desse excesso de água. A gente observa que nas próximas 24 horas só vamos ter algumas pancadas na metade sul do Rio Grande do Sul e todas as outras áreas vão ter tempo mais aberto até para a recuperação dos estragos provocados pelas enchentes, pelos temporais. Em relação aqui à umidade do solo, grande parte da região sul do Brasil está até com o solo saturado de água. Apenas ali o noroeste do Paraná e parte do centro-leste também do estado é que estão com a umidade do solo um pouquinho menor, mas ainda assim com 60%, o que é considerado um índice bastante favorável.